Ele é se salvado, se o seu coração está arrependido. Ele é se salvado, se o coração está arrependido. Ele é se salvado, se o coração está arrependido. Ele é se salvado, se o coração está arrependido. Ele é se salvado, se o coração está arrependido. Ele é se salvado, se o coração está arrependido. Ele é se salvado, se o coração está arrependido. Ele é se salvado, se o coração está arrependido. Ele é se salvado. Ele é se salvado, se o coração está arrependido. Ele é se salvado, se o coração está arrependido. Ele é se salvado, se o coração está arrependido.